Gente, por favor, me ajuda. Ai, gente, eu tô passando por um domilhachão na minha vida. O que aconteceu, Jessica? O que você tá falando assim? Cara, eu fui provar o meu cookie e aí, cara, quebrei meu dente ao vivo. Péssia, tem que procurar um dentista urgente. Ai, gente, não tá dando nada certo na minha vida. Pelo amor de Deus, tá que é uma desgraça só, não é não, comadre? Será que tem a ver com a simpatia? Olha, sabe o que é isso? Não leva a sério esses negócios da simpatia? Olha o que deu. Gente, eu desliguei o pé. Calma, calma, Ferdinandita, deixa eu ver seu pelo. Deixa eu ver. Eu tô me sentindo péssima, Alejandro, horrendo. Nossa, nossa, eu sou esquisita. Larga de ser dramática, bicho, é só arrancar essa peruca. Eu não uso peruca, eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Gente, numa boa, cara, eu preciso achar meu dente antes de eu ir lá no dentista. Olha isso. Não ria, não ria dela. Não ria da minha filha. Cara, sério, gente. Não ria. Cadê seu dentinho de leite, Jéssica? O vento levou? Pelo menos o dente é natural, tá? Só você que o cabelo aqui, que ridícula. Pelo menos eu não sou essa. Pelo menos eu não sou a Jo que tenho sotaque. Ai, universo, por que eu não te vejo isso? Aqui, ô, Jéssica, vamos meter ela pra dentro pra caçar esse dente. Que eu não posso estar perdendo meu tempo, não, que o meu jogo vai começar. E eu tô aqui ajudando minha comada e você. Ajuda, por favor. Coitadinha, eu já fico com pena. A Jéssica, eu já posso ajudar alguém, porque eu já fui fada da dente em Miami. Já tenho um know-how. Muito engraçadinho, você. Coitada. Ai, será que a gente tá atravessando essa maré de má sorte? Porque você não fez a simpatia? Não, não, acho que não, Ferdinando. Mas por via das dúvidas, eu vou agora comprar canela e fazer a minha simpatia. Então aproveita e compra seis quilos logo, tá? Pelo amor de Manu Gavassi. É agora ou nunca. É isso que eu vou fazer, Ferdinando. Vai, vai. Ah, não, não. Cusa a direita, irmão. Cusa a direita. Peraí, Dona João, tá atrapalhando aqui. Peraí, peraí. Peraí, Dona João. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Vai. Eu tô te falando, não era pra ter comprado esse cara. Vou te falar na moral. Ai, 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 tô falando sério, Lacaia. Fala a tua. Tô pensando na parada aqui, meu irmão. Já que tá só nós dois, o jogo tá rolando, o Bebeto não tá aqui. Dá pra ter de fazer um troca-troca, Lá? Tá ali, rapaz. Que que é isso, Paulinho? Tá maluco, rapaz? O que que é? Não tem esse negócio de uma época lá, o Maitá. Não. Quando eu era adolescente. Não foi? Esquece isso, rapaz. Ih, tá querendo entregar, não é nada de sim, não. Rapaz de família, eu também, rapaz. Fica quieta aí, rapaz, que tu vacabascou. Esse bagulho aí de trocar. A gente pode jogar. Tem o mesmo time, mas esse aí não é meu jogo, não, rapaz. Nada disso que eu tô falando, meu irmão. Já que tu não conseguiu a foto do Maikin, sabe o que a gente podia fazer? Troca-troca, tu me chamava de Bebeto. Quer dizer, eu te chamo de Bebeto, tu me chamou de Maikin. Ah, entendi, pô. Então não tem nada a ver com aquele negócio de filtrar, cinturota, não. É só trocar o nome mesmo. Não, 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 não. É, é, é. É, tá, não, curti. Faz tempo que já eu não faço isso. Curti, curti, curti. Tá, esse bagulho eu achei maneiro, achei suado. Então, olha só, tem como tu pegar a roupa ali do Bebeto, o figurino dele? É. Aquela roupa que ele tem e botar lá o uniforme dele? Só pra dar sorte. Não, não, não. Ele não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, olha só. Imagina, eu vesti a roupa do Bebeto, entendeu? Tira toda a minha personalidade. Esse bagulho daí tá muito estranho, não tem nada a ver. Olha só. Não é melhor ficar com a minha roupa mesmo. Depois não reclama se a gente perder, eu tô te avisando. Se a gente perder. Aliás, por falar em a gente perder, você faz o favor, por favor, de liberar o meu lugar? Claro que não. Esse lugar aqui é meu, todo mundo sabe que esse lugar é meu. O que que é isso, rapaz? Acabou de chegar no programa, rapaz? Ih, tô aqui dentro da um quarto até fora. E daí eu tô aqui muito mais tempo, rapaz. Esse lado do sofá, esse lado do sofá, tem a anatonia de cada osso do meu corpo, rapaz. Por favor, levanta, por favor. Não chega perto, não. Não chega perto. Eu tô sabendo, cara. Eu vou te falar, tá tudo muito estranho, cara. Vaza, vaza, vaza. Sei lá, a gente tá fazendo diferente, eu tô com mau pressentimento. Ah, Helio, pelo amor de Deus, que mau pressentimento. Vaza, cara. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo só? Gol do Gabigol. Eu avisei, eu avisei tudo isso porque tu sentou no meu lugar, cara. Eu, cara, você sentou louco, cara, você não para daqui. Era a minha ideia de dizer, você sabe o que foi o gol do Gabigol? Porque você ficou aqui, agora, sentado no meu lugar, esse tempo todo de jogo, quando tava rolando a falta. Cara, eu te avisei. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual aos caras do futebol. Entendeu? Aqui, ó, ó. Vamos na moedinha do cara ou coroa, entendeu? Sim, senhor, eu parei, parei. Isso, aí vai. Tu é o quê? Eu sou coroa. Eu sou cara. Vamos lá, atenção. Ah, ganhei. Cara, eu tô falando sério, cara. Eu continuo no meu lugar, a sorte tá do meu lado, a sorte ajuda o nosso fogão. Nossa, é muito azar, cara. Aí, na boa. O que que foi? Minha amarela não tapa peixe, cara. Ah, para com isso, rapaz. Eu, hein. Olha lá, esses caras castigam a gente todo ano, a mesma coisa. Assim de sacanéfico. Ô, meu seu Jairzinho. Ô, meu meu tio. Ô, meu tio. Sou Garricha. Túlio Maravilha, volte pra gente. Túlio Maravilha. Tchau, tchau.